E chegou a hora de mais um Hot Now, aquele evento onde a gente apresenta todas as novidades e lançamentos quentíssimos que vão chegar na Sephora nos próximos meses. E eu vou mostrar tudo pra vocês. E vamos começar falando dos lançamentos de skincare. E NARS traz uma super novidade. NARS Skin, uma linha de skincare dessa marca de maquiagem que a gente já ama. Os produtos podem ser usados na sua rotina de skincare e também na preparação da maquiagem. O foco é trazer luminosidade e suavidade pra pele. Esse aqui é o hidratante, uma textura gel que garante até 60 horas de hidratação da pele. E a novidade de Drunk Elephant é essa embalagem gigante do nosso creme queridinho Protini. Um hidratante que traz firmeza, ajuda a melhorar o tom da pele e também uma super hidratação. Agora nessa versão de 100ml. Todo final de ano chega aquela época de kits super especiais, presenteáveis. E Kodaly traz quatro kits, cada um focado em uma necessidade da pele. Esse aqui é o Divino Pure, focado em peles mistas, oleosas ou acneicas. Falando em kits, também tem esse kit super especial de Daisy, uma fragrância clássica de Marc Jacobs. Um clássico com alma jovem. E nesse kit especial de Natal vem com um EDT de 50ml, mais um shower gel e também um hidratante corporal. E tem marca nova chegando na Sephora. Essa é Briojo, uma marca de cuidados para os cabelos, fundada por uma mulher e que a ideia é trazer produtos para todo mundo. Todos os tipos de cabelo, todas as pessoas, todas as etnias. A marca chega com seis linhas aqui no Brasil e essa aqui é a Don't Despair Repair. Uma das mais vendidas, o best seller mundial, focada em cabelos secos e danificados. E mais uma marca que acaba de desembarcar na Sephora é Rose Inc. Uma marca fundada pela modelo Rose Huntington Wheatley, que alia beleza à ciência, beleza limpa à ciência. E traz produtos tanto de skin care quanto de maquiagem. O produto mais vendido da marca mundialmente é o blush cremoso, que além de ter essa embalagem incrível, ele é refilável. E ele pode ser usado tanto nas bochechas quanto na boca. Um outro produto que é best seller é o Tinted Serum. Ele é um serum com cor. Ele tem uma super tecnologia onde a cor fica encapsulada e ele tem uma cobertura muito leve e dá um ar super natural. Tem também os produtos de skin care. E um dos queridinhos é o hidratante, que também tem essa tecnologia de ingredientes microencapsulados, mantendo os ativos super potentes. E Biosance traz o novo esfoliante corporal enzimático de açúcar e squalano. Ele tem os grãos de açúcar, que vão fazer a esfoliação física. Tem o squalano, que hidrata e protege a pele. E tem também o extrato de romã, que faz a esfoliação enzimática, removendo todas as células mortas. E Too Faced traz a nova coleção Better Than Chocolate. Tem essa paleta maravilhosa. São 18 tons em diferentes texturas. E o melhor, ela tem um cheirinho de chocolate. Além dessa embalagem super tradicional em latinha, que só Too Faced tem. E chegou a hora de falar dos lançamentos de maquiagem. E pra começar, Sephora Collection traz a nova base Best Skin Ever na versão Glow, base e corretivo. Longa duração, são 12 horas. E tem prebióticos na composição, que ajudam a proteger a pele e manter ela hidratada o dia inteiro. E essa é a nova máscara de Lancome, a Hypnose Leoui. Uma máscara de volume e que tem ingredientes que cuidam dos cílios na composição. A composição dela é 91% de um bálsamo preto e 5% de manteiga de karité pra manter os fios condicionados. E ela não tem cera. E MAC traz o Powder Kiss Velvet Blur. Um batom com 12 horas de duração, acabamento aveludado e ainda mantém a hidratação dos lábios conforme você usa. E Laura Mercier tem um lançamento super especial. Uma versão edição ilimitada do pó queridinho Translucent Setting Powder. Nessa versão enorme, são 49 gramas e uma embalagem também especial que foi desenhada por uma artista inglesa. E tem também o lançamento da nova coleção Rose Glow, com blush e batom. Todos os produtos tem um efeito mais translúcido e todos os produtos tem na composição pérolas translúcidas que se adaptam a todos os tons de pele, criando um efeito universal e que valoriza todo mundo. E KVD traz uma coleção especial de Natal. Essa coleção se chama Moon Garden e tem cores exclusivas do novo batom Everlasting Hyper Light. Tem do Tattoo Liner Pencil. E o mais legal é que essas embalagens especiais foram desenvolvidas pela tatuadora e embaixadora da marca Miriam Lumpini. E é claro que não podiam faltar aqueles kits super especiais que Benefit traz todos os anos. São várias opções, sempre com essas embalagens perfeitas e que trazem produtos de tamanho original e também miniaturas. E tem também a coleção especial de Natal de Kylie Cosmetics. Como essa paleta super fofa, são 16 tons de sombra em vários acabamentos para você montar o seu look. Bom, essas são as novidades que vão chegar na Sephora nas próximas semanas, tanto nas nossas lojas, quanto no nosso site e também no nosso app. E eu quero saber, comenta aqui qual foi o lançamento que você mais gostou. Bom, essa é a equipação que você mais gostou. E aí E aí E aí